E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje é um vídeo que vocês me pedem bastante. Eu tô aqui na cozinha pra mostrar pra vocês as nossas compras de açougue. Então eu espero muito que vocês gostem, vocês sempre me pedem muito pra mostrar a organização do freezer. Então eu mostrei, levei vocês também no açougue pra gente, mostrei um pouquinho lá como a gente separa as coisas aqui em casa. Ao longo do vídeo eu mostrei também a nossa lista de compras do açougue e no final eu vou mostrar todos os valores. Então eu espero muito que vocês gostem e bora pro vídeo. Bom gente, o açougue que a gente vai é esses açougues de bairro e esse daí tem várias opções, por isso que a gente gosta, porque a gente compra tudo em um lugar só, tem bastante variedade de frangos, tem também opções de pernil, costelas. Então é bom que a gente varia de mês pra mês. Hoje tinha lá filé de merluza e filé de salmão, nos outros meses não tinham, então a gente já ficou de olho ali porque a gente queria comprar. Tem bastante opções também de marcas, então várias marcas de linguiça, tem vários tipos de carnes, de primeira, de segunda. Eles fazem também algumas coisinhas prontas, por exemplo, esse bife a rolê. A gente já comprou, mas faz um tempinho que a gente não compra. No final do vídeo eu vou mostrar quanto que deu a compra e quanto a gente comprou de cada coisa. Então fica ligadinho no vídeo que eu vou falar tudinho pra vocês. Tem variedade também de carnes de porco, então bisteca, costelinha. Tem também salsicha, que a gente sempre compra, mas esse mês a gente não comprou porque vocês vão ver que tinha ainda no nosso freezer do mês passado. E aí tá o salmão que a gente viu lá fora, que na verdade é truta. E o filé de merluza. Então a gente sempre dá uma olhada em todos os preços, vê o que tá valendo a pena. E tenta variar conforme os meses pra gente não ficar comendo sempre a mesma coisa. E o carrinho sempre fica assim cheio, porque a gente faz a compra da mistura pro mês inteiro. E pra gente funciona super desse jeito, porque a gente não precisa ficar indo no açougue toda semana ou a cada 15 dias. A gente vai uma vez por mês, organiza tudo e pronto. Agora pra poder separar tudo direitinho, a gente separa em porções, nesses saquinhos aqui que vem nesse rolinho. São saquinhos próprios pra freezer. A gente pesa na balança, essa balança aqui de comida normal, vende em vários lugares. Aí a gente usa também a tábua e uma faca pra ir cortando os bifes, o frango e tal. Vamos começar então pela truta. Lá tava como salmão, mas na verdade é truta que o Vinícius falou que tem o mesmo gosto. Então a gente pegou mesmo assim. A gente pegou essa peça, tem umas 800 gramas. Aí o preço eu mostrei na notinha pra vocês. Aquele pedaço de salmão deu esses dois saquinhos. Agora a gente vai pro filé de merluz, ó. Deu bastante, acho que deu 1,2 kg, eu acho. 1,1 kg, alguma coisa assim, deu bastante. Quando é em bife, assim, nem sempre a gente pesa. Às vezes a gente separa por bife mesmo. Aí depende, aí vocês vão vendo aí como é que a gente faz. Colocou três filezinhos em cada saquinho. Aí é como se fosse uma porção, que aí dá pra uma refeição. Tanto pra mim, quanto pra ele. Então cada saquinho que a gente separa é uma refeição. Aqui em cima eu vou colocar os peixes. Tem um pouquinho ainda de salsicha que sobrou, por isso que a gente nem pegou salsicha esse mês. E aí eu vou colocar o salmão aqui no cantinho. Porque o salmão acho que a gente vai deixar pra fazer só de fim de semana. Então eu vou colocar os saquinhos mais pra trás. E o filé de merluza vou colocar aqui do lado. Agora vamos para a carne moída. E ó, gente, a gente faz assim. A gente limpou a pia, tá? Aí a gente coloca aqui dentro. Pra gente ir conseguindo colocar aqui certinho. Porque como a gente veio do açougue, a gente não gosta de pôr assim em cima da pia. Aí depois a gente lava a pia de novo, tá? Então agora como é carne moída, agora sim a gente vai usar a balança. Aí a gente já separou aqui os saquinhos. Vai quanto em cada saquinho, mais ou menos? Acho que umas 300 e 400, vou te ver. Umas 300 e 400 gramas, então sendo que aqui a gente pegou 2 quilos. E essa carne moída é a de segunda, porque é a mais barata e é gostosa também. Então bora aí. Claro que entre pegar uma carne, um peixe, eu tô lavando a mão e lavando a tábua também, não tá? É. A gente vai tudo lavando a mão e tudo higienizado. A Bela só não filmou, mas eu fiz isso também. Saquinhos de carne moída prontos. Deram 5 saquinhos. Bom, os saquinhos de carne moída ficam um pouco irregulares, porque eu deixo os que tem mais. Pra eu poder fazer hambúrguer ou fazer lasanha ou panqueca, eu preciso de mais carne moída. E os que tem vendas, deixa pra eu poder fazer molho vermelho com carne moída. Ou alguma outra receita que eu não precise de tanto quanto hambúrguer ou panqueca ou lasanha. Bom, gente, não estou tão apresentável aqui quanto o dia que eu separo o vídeo que eu me maquei, eu me arrumo todo pra gravar vídeo pra vocês. Aqui, ó, eu estou à realidade, porque hoje é quinta-feira, estamos praticamente finalizando a semana, então eu estou um caco. Mas é isso, vocês sempre me pedem muito pra mostrar a compra de açougue, mas normalmente o dia que a gente vai fazer a compra do mês no mercado não bate com o dia que a gente vai no açougue. Então por isso que eu tô gravando esse vídeo separado, espero muito que vocês gostem. Peguem como dica esse jeitinho que a gente separa, dá muito certo. Na minha casa, né, quando eu morava com os meus pais, a gente não fazia isso. Esse costume eu peguei com Vinícius e dá super certo. Eu vou deixar aqui também a lista que a gente leva pro açougue. Quem quiser se basear, tirar como referência, fica à vontade, vou deixar aqui pra vocês. Não é todo mês que a gente compra salmão, a truta, né, ou o filé de tilápia. A gente pegou hoje porque tinha lá, nos outros meses não tinham. Então pra quem quiser se basear, somos um casal, então fiquem à vontade, eu espero que vocês estejam gostando. Aqui embaixo a gente deixa as carnes e os frangos, que é o que a gente come mais, então vou colocar aqui a carne moída. Agora a gente vai separar os bifes, a gente pegou bife de patinho, tá bem bonito, né? É, tá com pouca gordura, o Vinícius vai separar alguns pra gente comer agora, né? Esse daqui a gente separou pra comer agora, tampa aí. E aí o resto a gente vai separar nos saquinhos. Como tá bem grande, a gente vai colocar dois por saquinho, tá ótimo. Já dá um almoço pra gente, hein? Será? Talvez. Agora o bife de patinho, vou colocar aqui embaixo também. Que é o que a gente mais come durante a semana. Aí a gente vai empilhando assim, pra ir ficando tudo separadinho. E a gente separa meio que em fileiras, então aqui já tá o bife e aqui a carne moída. E frente assim, dá pra ver. E aqui fica o sorvete e o feijão. É. Agora vamos para os frangos, tem coxinha da asa e peito de frango ali também. A coxinha da asa é bem prática, dá pra fazer no forno, na frigideira. A gente gosta de fazer muito no air fryer. Inclusive eu fiz em um dia do desafio dos 7 reais, eu vou deixar linkado aqui. Se você ainda não viu, gente, tá muito legal. E agora aqui tem um quilo de asinha, coxinha da asa, né? Isso. Um quilo de coxinha da asa e aí a gente separa a porção em dois e aí a gente coloca nos saquinhos. E geralmente dá pra mais uma refeição, né? Quando a gente parte em dois. E esse eu vou usar balança só por, como você disse? Só pra ficar certinho. E coxinha da asa é barato, né? Deu 19 e pouquinho. Por enquanto, é. Quer dizer, barato, barato, não tá, né? Nada dá barato, mas... É, tem mais um que eu dei um quilo e cem, né? Olha, tem bastante. A asinha eu vou colocar aqui em cima também, porque tá sobrando espaço. Então eu vou deixar aqui. E aí o peito de frango eu coloco os saquinhos aqui. Dá até pra me ver aqui que a geladeira tem um espelho. E a minha geladeira, gente, é da Panasonic. Muita gente pergunta, porque sempre acaba aparecendo nos vlogs, né? As pessoas perguntam se eu gosto. E eu adoro ela, ó. Ela tem aqui o Freezer Control, que você controla a intensidade que ele gela. Eu não sei se isso daqui é um modelo, mas enfim. Tem isso daqui. E é frost free também. E ela é bem bonita. Por dentro ela já está assim, ó. Aqui tem brócolis, que a gente compra no mercado e congela. Tem aqui polpa de maracujá. Tem que fazer esse suco, hein? Pão de queijo, um restinho. Tem queijo também, que a gente compra e congela os pedaços. E aqui também tem um saquinho com camarão. Então, o peito de frango a gente pediu desossado, mas veio com pedaço de osso, né? Ai, caramba. Porque o desossado é muito mais fácil pra cortar os bifes e guardar, né? Então vamos aí. Agora que a faca entra em ação, né? Bom, aí pra um saquinho, ele sempre corta o peito em cubinhos pra ficar mais fácil. Pra quê? Pra fazer estrogonofe. Quem que não gosta aí de estrogonofe, hein? Eu amo. Então ele já deixa cortadinho, que aí o quê? Dá menos preguiça de fazer, porque já vai tá tudo cortadinho, né? E a gente pega peito em vez do filé do frango, porque sai mais barato. Aí corta assim em casa, guarda, pronto. E com os cubinhos também dá pra fazer yakisoba pra quem gosta. E ó, gente, além das carnes, né? De proteína também, a gente come bastante ovo. Então tem aqui a cestinha de ovos. Tem também alguns temperos que não couberam nessa cestinha, nem ali nos nossos potinhos. Então eles estão ali no fundo. Mas aí tem a cestinha de ovos e também tem ovo na geladeira. Umas 300 gramas em cada saquinho. E aí já fica pronta a nossa porção de frango também. Vou guardar esses daqui também separados. Como eles já estão cortadinhos, então eu vou colocar aqui em cima. Eu vou pegar essa salsicha, que não tem muito, vou colocar aqui na porta. E aí eu vou colocar o frango em cubos aqui, pra gente saber fácil o que tá aqui em cima. Pra finalizar, os filés de frango agora. Nesse espaço certinho aqui, que sobrou. E aí fica assim, ó, frango, carne. Aqui em cima também mostrei pra vocês. E aí fica assim, tudo em saquinho. Então é muito mais fácil pra gente descongelar e não precisa ficar indo no meio da semana, ou final de semana, indo atrás de mistura. Bom, então o freezer ficou assim. Agora é hora da limpeza, ó. Então o Vinícius já tá lavando aqui a pia, a tábua, tudo certinho. Pra lavar a pia a gente gosta bastante de colocar sapolio. Sempre mostra em compra do mercado. A gente começou a comprar acho que faz uns três meses, né? E aí deixa a pia brilhando, né? Notinha aqui pra vocês. Vamos ver, ó, quanto deu tudo, ó. Aqui tem quantos quilos deu. E aqui na direita, os valores. Então, ó, eu nem vou falar porque dá pra vocês verem direitinho, né? E o total foi de R$261,90 e pouquinho centavos. O que que é isso? Ah, meu amor. Então foi isso, gente. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like se gostou, comenta se vocês têm alguma outra dica. Se inscreve no canal pra não perder mais nada. E me segue também lá no Instagram pra gente ficar mais próximos no dia a dia. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!